Boa noite, gente. Deixa eu te perguntar. Você tomaria cápsula de merda? É isso que você escutou. É cápsula de feces. Ok? Cientificamente chama de transplante fecal. Alguém já ouviu falar disso, né? Com licenciais médicos, gastros... O nome mais completo é... Transplante microbiota fecal. Ok? Começou nos Estados Unidos, trata aqui as super bactérias que você já ouviu falar. Que mata 20.000 pessoas por ano. Começou nos Estados Unidos, começou o transplante fecal. O que é? É de feces. De pessoas mais saudáveis. De feces saudáveis. Para ter microbioma muito bom. E aí, você transplanta essas feces através do anal. Anos. Ou coloca cápsula que você ingere. Então, literalmente você esta tomando merda. E a pessoa fala, e antibiótico? A questão dos antibióticos é que essas super bactérias não funcionam mais. Ok? Não existe antibiótico. Agora, a gente volta a perguntar. Espera aí... E aí, como é que faz? Aqui no Brasil, já é verdade. O professor Arnaldo José Kang, deve ser professor do professor do meu filho, da Unifesp. Ele trabalha, tem uma clínica no Paraíso, em São Paulo. E ele trabalha, acho que ele é chefe, não sei, no gastro da Albert Einstein. Então, o cara é bom, bom, bom. É professor do professor do meu filho. Bom, o professor do Dr. Arnaldo José Kang, ele deve ter feito mais de 40 transplantes aqui no Brasil. Então, já é a realidade. Não estou falando besteira, gente. Pelo amor de Deus. É a realidade. Então, agora vamos voltar à questão de antibióticos. O que é? Se você toma antibióticos, tirou dente, fiz cirurgia, tudo bem, você precisa, logo tem que reflorestar. É como se você tem uma floresta amazona no seu intestino. Se você toma antibióticos, você tem que fazer reflorestamento pelo menos 4 meses seguidos. Se você toma antibióticos, daqui 3 meses, certeza vem a infecção. Ok? Então, cada 3 meses vem a infecção. Você toma antibióticos, vem da garganta, depois vem da urinária, depois vem... Enfim, cada 3 meses você tem a infecção recorrente. O que acontece? Um ano tem 12 meses, tem 4 infecções por ano. Essa pessoa acha como normal. Em cima de 4 infecções, aí acha que é um problema de baixa imunidade. Mas, gente, não era para ter essas 4 infecções, não é? Então, quando você toma uma vez antibióticos, se você não fez reflorestamento do seu intestino... Isso dura 3 meses, é certeza, pode contar, 3 meses vem a segunda infecção. Não importa onde é, ok? Por quê? Porque você acabou com floresta amazona no seu intestino. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser responsável com esse reflorestamento do seu intestino durante 4 meses. Se você consegue 100 infecções, 4 meses, aí acabou, você não tem mais infecção. E aí, esse reflorestamento é importante, você tem que... Eu falo sempre. Iogurte, jagurte, eggs de mel, faz colhadas, missô... Também faz parte, aquela kefir de agua, kefir de leite... Você também pode comer frutas, 4 uvas sem lavar. A pessoa fala, mas tem agrotóxico, não tem problema. Uma pequena quantidade, você só protege a flora, tem amostra, mesmo se são bactérias ruins também. Você precisa ter amostra na biblioteca do seu intestino. É como se fosse ter amostra, fazer uma estocagem de amostras. Quando você registrar todas as amostras, você não tem alergia. Mesmo alguns produtos químicos, para não ter alergia você precisa ingerir. Ok? Pequena dosagem, então como se fosse sujeira homeopática, ok? Então, uma maçã, um cacho de uva... 2 kiwi, 2 ameixas, lixias... Dessas coisas, principalmente com o cacho, não precisa lavar, gente. Você precisa reflorestar o microbioma no seu intestino. Agora, se você consegue reflorestar durante 4 meses, sem infecção, você venceu. Agora, depois de 3 meses vem a infecção de novo, então você precisa esforçar mais. Agora, a pessoa fala, mas e se tem uma pequena infecção, o que eu faço? Principalmente quando tem gripe, sem efeito viral, você não precisa tomar nada de antibiótico. Agora, vem pequena infecção de garganta, talvez você pode tomar anti-inflamatório normal. Então, gengibre com abacaxi, suco de limão, e principalmente você pode tomar própolis. O própolis é antibiótico, antifungo, antibactéria natural, antiviral. Então, a questão é que o própolis, muitas vezes as pessoas tomam em muito pequena quantidade. Então, acaba de não estar funcionando, gente. 10 gotinhas de 15%, às vezes não é nem 15% de concentração. Você precisa pegar uma concentração boa e pelo menos tomar 40, 50 gotas de uma vez só. Porque você é grande, a abelha é pequena, então... Põe um suco de limão e toma, pelo menos 2 vezes por dia, para quando você tem sintomas. Se não tem sintomas, toma 1 de manhã para prevenção. Quando o peixe esfria, quando não está bem, toma 50 gotas de uma vez só. E aí você prevene, você trata, isso não estraga o microbioma do seu intestino, não toma antibiótico. Porque antibiótico mata todas as bactérias boas também, ok? Tem outra questão também, o biscoito que tem conservantes. A gente pensa que você coloca um pão, 5 dias ele é mufa, até 3 dias ele é mufa. Agora, o biscoito fica 6 meses. Não é que o fungo não atacou o biscoito, atacou e morreu, atacou e morreu. Então, você imagina, o fungo ataca o biscoito... Todos os dias, incessadamente, durante 6 meses... E morreu durante 6 meses. Todos os fungos morreram, os micro-organismos morreram. Você acha que esse biscoito é tão resistente ao micro-organismo, chegar no seu intestino e não vai fazer festa? Não vai acabar com a sua bioma, sua floresta? Gente, isso é muito sério. A pessoa fala que é um conservante tão inocente, não é tão inocente não. O cara é um veneno. O cara acabou com todo o micro-organismo. Não é? E entrou no seu intestino, acaba com tudo. O micro-organismo não me taca. O biscoito chega lá e morre. Chega perto de mim e morre. Isso é um veneno direto. Gente... Então, tenta evitar o máximo que tem conservantes. Faz comida sozinho, gente. E come bastante coisa crua, frutas em pequenas quantidades, sem lavar. Estou falando sem lavar. No máximo você limpa um pouquinho ou lava com agua corrente. Não põe nada de detergente, nada de cloro, nada. Ok? É assim que você vai reflorestar. Principalmente frutas que ficam em cima da árvore. Pega amora, agora pitanga, pega jabuticaba e come normalmente. Em quantia pequena, 4, 5... Ontem eu comi o dia inteiro amora, ontem ou domingo. E deve ter comido 1kg de amora sem lavar. Gente... Você precisa reflorestar. Eu tive esse problema muito sério, 20 anos atrás, quando eu cheguei no Brasil. Quase eu morria e comia qualquer coisa. Que não tinha flora intestinal. Depois que eu comecei a comer uvas, maçãs, sanaba, hoje eu não lava mais nada, quase. E comecei a melhorar. Então, pensa seriamente. Se é super bactéria, trata com merda... Por que você não constrói sua merda já? Não é? Gente, isso é muito óbvio. E se outras bactérias você acha que não vai morrer... Tem uma boa flora intestinal, gente? Essa conversa é séria, viu? Não chega um dia que nada funciona mais... Imagina, você tem que tomar cápsula de merda, gente. Pelo amor de Deus. Pensa isso antes.